De volta com palavra de honra ao vivo aqui de Cachoeiro para todo o Espírito Santo, conosco o presidente da FIM de sua Federação das Indústrias do Espírito Santo e também presidente do CONDÉ, Sr. Áureo Maméri. Sr. Áureo, boa noite, obrigado pela sua presença. Bom, muito se fala, muito se polemiza em relação à lei da terceirização, projeto de lei que está em tramitação no governo federal. E as dúvidas que os trabalhadores têm de perder os direitos, de haver uma demissão em massa para terceirização, como é que a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo vê essa situação, vê esse projeto de lei? Bom, nós somos completamente favoráveis a essa regulamentação da terceirização, uma coisa que já existe, mas que a legislação é frágil e dá muita insegurança jurídica. Então, a lei da terceirização, ela vem para poder normatizar a terceirização, que é um processo na produção que ele é utilizado muito no mundo todo, certo? Aqui no Brasil, eu acho que nós precisamos legalizar esse sistema de trabalho de terceirização. O que é mais importante que se diga, que o importante do processo é que o trabalhador, ele esteja resguardado dos direitos dele. E isso a lei deixa muito claro para que o trabalhador não perca absolutamente nada. Esse medo das classes sindicais de haver uma demissão em massa para terceirização, isso pode acontecer ou o senhor não vê por esse lado? O senhor vê que pode aumentar essa contratação de terceirizados e, de repente, as pessoas que estão desempregadas terem uma oportunidade no mercado de trabalho? A federação vê com esses olhos. Nós temos dados que mostram que haverá um aumento da oportunidade de trabalho com a terceirização. Isso é uma coisa irreversível. Quer dizer, a terceirização no mundo todo, ela é muito utilizada. Nós precisamos legalizar, normatizar a terceirização. O processo de atividade FII, atividade B, são questões que estão sendo analisadas e estão dando um pouco de polêmica. Mas o mais importante é que o empregado não perca absolutamente nada. Os direitos trabalhistas deles são preservados. E a empresa contratante vai ter a obrigação de controlar isso, de reter um valor para que todos os direitos trabalhistas sejam assegurados. Então, não seria somente você delegar alguém um serviço e cruzar os braços. Não. O contratante vai estar inserido no processo para defender os interesses do terceirizado. Bom, o senhor empresário tem uma grande experiência. O bom funcionário que quer se manter na empresa, o que ele tem que fazer? Não. A ideia é o seguinte. Nós vamos trabalhar muito. Todos nós. Tem que se especializar, se estudar bastante. Nossas indústrias têm que trabalhar muito. A competição é muito grande no mundo todo. Nós estamos competindo em um país que tem uma dinâmica muito maior do que a nossa. Nós precisamos nos adequar a essa realidade. Então, eu digo, ou terceirizado ou não terceirizado. Nós temos que trabalhar muito. Essa é a receita. Não tem jeito. Tempo de parar, não é trabalhar. Seu Áureo, o senhor também esteve participando de uma reunião ontem, muito importante, que tratou do assunto da interdição do aeroporto aqui de Cachoeiro, que causa impactos muito fortes na economia sul capixaba. Já dá para sentir esse prejuízo já? O que está ocorrendo? Principalmente no setor de rochas ornamentais que o senhor atua? É, o prejuízo é eminente, porque nós temos questões de mobilidade, né, dos empresários, nós temos a questão da saúde, né, com os hospitais que utilizo, né, com frequência o aeroporto. Quer dizer, de qualquer forma, a federação já estava preocupada com esse problema dos aeroportos. São quatro aeroportos que terão recursos federais já definidos, né, que é o de São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro. No sul do estado, nós só temos o aeroporto de Cachoeiro. Nós estávamos trabalhando já uma etapa, junto com a federação, ajudando nesse diálogo com as prefeituras, já para poder nivelar os aeroportos, para receber os recursos que virão para poder adequar os aeroportos. Esse recurso seria, por exemplo, investimento para a realização de voos comerciais? Justamente. O aeroporto vai receber uma 300 médio de pista, iluminação noturna, então é uma série de investimentos. Controle de tráfego aqui é necessário? Controle de tráfego para que a gente possa receber a aviação comercial, né, avião de média de porta. Então, esse é o projeto futuro. Essa questão dessa interdição está sendo trabalhada agora, nesse momento, para poder a gente ver que dentro de 90 dias nós vamos ter que reverter essa situação. Então, a prefeitura está em diálogo com os seus empresários. Nós fizemos uma reunião ontem com um movimento muito importante, está sendo feito de Cachoeiro, que é o Avança Sul, que congrega todas as entidades organizadas do Sul do Espírito Santo. Quer dizer, o empresário está envolvido, né, então existe um envolvimento muito grande da sociedade com essa questão do aeroporto pela importância que ele é o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo. Então, eu acredito que essas etapas vão sendo resolvidas e o aeroporto possa receber esse investimento e adequar. Eu acredito muito, mas tem que resolver alguns problemas cruciais. Principalmente para Cachoeiro, que é uma cidade polo, que é importantíssima para o Estado, né, senhor? É, o Cachoeiro tem um papel muito importante nesse desenvolvimento. É uma cidade que é uma rótula, né, que movimenta todo o Sul do Espírito Santo. Esse aeroporto é fundamental ao desenvolvimento aqui do Sul do Espírito Santo. O senhor falou no início da entrevista uma questão muito bacana, que é a questão de trabalhar muito, trabalhar, não ficar prestando atenção em crise, não. Essa é a tônica que vocês estão tentando imprimir nas empresas, na federação, nas outras as associações que o senhor faz parte também aqui? Eu costumo brincar lá na minha empresa que se a gente gastava um par de sapato para trabalhar, nós estamos gastando dois, nós estamos ganhando dobrado, trabalhando dobrado. Essa é a realidade. Eu acho que a crise, quando ela sinaliza, é sinal que você tem que adequar a sua empresa para aquela realidade e você tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar muito. Essa é a realidade. Você tem que procurar caminhos, procurar meios, para alternativo, abaixar custo. Mesmo que você diminua o investimento, você tem que abaixar custo, você tem que aumentar as suas vendas, investir no seu comercial. Quer dizer, nós temos que fazer medidas para você se defender desse momento. Eu acredito muito. Tem que ter criatividade também. Acredito muito no trabalho. Agora, senhor, na contramão, vocês estão fazendo investimento aqui na educação profissional vultoso, um investimento histórico. A federação e a sociedade precisam participar um pouco mais desse processo. Nós estamos fazendo um investimento muito grande aqui em Cachoeiro, que é um novo Senai. O Senai vai ser feito ao lado do SESI. É uma obra grandiosa, uma obra de em torno de 15 bilhões de reais só de obra, fora depois os laboratórios e tudo mais. Nós vamos mais que dobrar a capacidade de ensino técnico aqui na região de Cachoeiro. Em Cachoeiro, em toda a região em torno, é uma senhora obra. O Cachoeiro está... Vamos mostrar aqui na Record News. Vamos gravar semana que vem, já estamos conversando sobre isso. Vamos mostrar essa obra aqui. A sociedade precisa conhecer essa grande obra que se virá aqui para Cachoeiro. Ok. Esse é o Auro Mamério, presidente da Fim de Sul, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, presidente do Condé. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado pelas explicações. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco, você vai conhecer a história das mulheres que são obrigadas a abandonar a sua vida, marido, filhos, trabalho para cuidar dos seus filhos numa UTI de hospital. Eu volto já, já. Tchau. 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 Tchau.